Sambar é um santo remédio. É curativo, rejuvenescedor. Sabe por quê? Porque ele redançar, gente, praticar a dança retarda envelhecimento do cérebro. E dançar, o ato de dançar faz com que a gente consiga cuidar dessa saúde mental nesses três sentidos. Com a melhora de equilíbrio, melhora de memória e de coordenação espacial. É uma pesquisa que foi feita com neurocientistas e médicos, onde eles fizeram um estudo. Então, um grupo recebeu a dança, o outro grupo recebeu prática de atividade esportiva. Dentro do grupo que recebeu a dança, foi proposto para eles que eram coreografias. Coreografias que eu digo em formato de sequências. Eles aprendiam os movimentos da dança. Eram oferecidas sequências variadas para eles. Cada vez eles recebiam uma sequência diferenciada. E eles tinham que reproduzir a sequência. Aprender os movimentos, reproduzir as sequências dentro da batida de uma música. Então, o tempo todo eles eram estimulados com a música. E o grupo da atividade física esportiva recebeu uma série de exercícios repetitivos. Eles conseguiram comprovar que o grupo que recebeu a dança, esta região específica do cérebro, que foi responsável pela memória, pela coordenação motora, pela melhora e do equilíbrio, estava mais desenvolvida. Então, houve um desenvolvimento muito maior, comprovado através de exames, no grupo com a dança do que com o grupo na atividade física. E aí